Eu vou deixar essa lenda aí, amigos. Tudo bem? Bora pra mais esse vídeo com vocês aí. Aí amigos, estamos começando aqui. mais um vídeo pra vocês aqui. Hoje estou com o meu amigo Samuel aqui e veio para dar uma foto para mim aqui nesse vídeo que eu minto. E vir sozinho aqui não dá, né? O cara quer sinistro, né? Quer sinistro? O cara foi? Foi? Não, agora eu vou. A história dessa igreja aqui, que eu fiquei sabendo, é que tinha um cemitério aqui, viu? Muitos anos atrás tinha um cemitério aqui. A melhor lugar é sinistro mesmo. Bem feio, né? Bem feio, bem é favoroso. Nossa, cara, não sei lá. Acho que é muito antigo aqui, né? E aqui? É muito antigo nisso. Aqui eu acho que é o altar da igreja, cara. Tá vendo? Não sei se tinha outra parte. Tá vendo? Será que não dá pra gente entrar? Pra ver o que tem ali? Tá. Dá até uma... Um passarinho, né? É, amigo, ó, pra você ver que lugar é bem sinistro mesmo, ó. Esse é o melhor sentindo alguma coisa, né? Ah, tá arrepiante, né? Lugar bem sinistro, cara. Até agora... Meio do nada. Meio do nada, né? No nosso, né? De nada. Tô vendo um barulho estranho, meio do mar. Meio do nada, né? Tô vendo um barulho estranho aqui. Acho que tem um... Ronco? Tô andando meio no mar, não parece? Tipo de um ronco? É também... Aquela igreja são tipo um ronco. Ó, pessoal, roncando. Boloso, né? É louco. É, galera, assim, ó. É sinistro mesmo. Só que a história certa daqui mesmo, o que aconteceu de abandonar, eu não fiquei sabendo, cara. Eu não encontrei ninguém, sabe? Eu só fiquei sabendo, só. Um rapaz falou que... Tinha um... Um cemitério aqui. Mas o... O que aconteceu dela ficar... Abandonado, assim. O que é que deveria ser uma capela? Uma capelinha do... Ah, isso. Capela não é, né? Porque é... É grande, né? Cabuloso, não é, cara? Você vê? Dá pra entender, não é, cara? Você vê, ó? Aquela porta ali, ó. Vocês, ó. O cara é pequenininho, hein? Estreito ali, né? Boloso, né? É, amigos, o negócio é... Aqui é fio mesmo. Vamos lá ver pra ver. É, amigo. Sozinho não dá pra ver, não. Bingo, Samuel, vem aqui. Dá uma força no meio de quê? Sozinho, mas ele vai ficar sozinho aqui. Ó. Ó, parece que eu gostei de ter mulher aqui, ó. Opa! O que é que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Tem proteção de eucalipto, né, Cigar? Fazer uma retina do lado da outra. Tá. Tem um segundo tempo mesmo? É, escutei mesmo. Tô roncando. Os dois, né? Cuidado com o bicho, né? Aqui já faz muitos anos, cara, que tá emulitos aqui, né? Eu acho a resposta vai ser no Christbox, cara. É, né? Vou pegar aqui. Depois de ver se ele consegue uma... Opa, o que isso, hein? Parou estranho, cara. Será que é uma manifestação, hein? Fabuloso, né? Caramba. Você é louco. Vai ver, galera, ó. Olha a cruzinha lá em cima, né? Ai, nossa. Olha lá. Cruzinha de metal lá em cima da igreja. É louco, né? Estou ligando aqui, ó. Opa, boa noite. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui com a... Oi? Algum espírito aqui? Algum espírito aqui? Viu? O que você tá fazendo aqui? Parece uma voz de uma mulher. O que você tá fazendo aqui? Qual é o seu nome? Vou tentar aqui, ó, também. Deixa eu ver. Wagner? Ô, Wagner, o que você tá fazendo aqui? Oi? Tá embora daqui? Passa aí que a gente é do bem. A gente é do bem aqui. A gente quer fazer mal nenhum. Quantas pessoas que tem aqui? O que você tá fazendo aqui? Quantos espíritos que tem aqui? Já tem dois? Vocês foram enterrados aqui? Vocês foram enterrados aqui? Vocês... Não mesmo? Você quer pra ajudar alguma coisa ou não? Você é espírito do mal ou do bem? Pode ouvir. Onde era? Você é espírito do mal ou do bem? Tudo bem? Toda a língua confessará. Você é espírito do mal ou do bem? Tem dois anos aqui? De bem, parece que você falou. Por que você não procura a luz? Por que você não procura a luz, Wagner? Tem uma mulher junto com você? Tem. Como é o nome dela? Não. É o homem e a mulher aqui é? É o homem e a mulher. não vai desligar, hein? mesmo? tá ela tá batendo ali na porta, ali, ó escutou? vocês sabem que trai da porta? trai da porta, Solu trai da porta galera, o braço tem empiado, galera olha olha o meu que vambora, vambora tá muita muita gente falando aqui, ó se despede aí e fala pra ficar aqui pra não acompanhar a gente, né, cara? vale, galera fica aí mesmo, não acompanha a gente todo o desespero que tá aqui, fica aqui nome de Deus que fica aqui procura a luz tá beleza, então beleza fica com Deus, João vamos, galera, te ligar aqui porque não, não bate isso escura o que eu acho, né, eu vou te ligar aqui tá fazendo muito barulho, né fora a chuva que tá caindo olha bora, bora 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 pode ir bora bora bora, bora só apertou aqui só finito, né opa, tem isso? bora bora bora, bora 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 caralho nosso padre cara bora que assim isso mesmo viva, rapaz olha, você viu? olha, você viu, cara? ó, a voz, nós viu? nossa, caralho esse lugar aqui é louco, cara Nossa, tá um monte de trilha aqui, ó. Nossa, perdemos aqui, ó. Meu Deus, padre. Amigos, tá cheio de espírito aqui. Espírito do mal, do bem aqui. É louca. E aí, Samuel? Isso aqui é feio, né? Foi feio. Meu Deus, padre. Raro do céu, que isso, cara. Meu Deus do céu, o negócio aqui é sinistro mesmo aqui, ó. Bem pesado, bem carregado o local. É isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like, galera. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Samuel, obrigado por esse vídeo. Tranquilo, tamo junto. Por que aí? Falou, galera. Boa noite. Não é fácil não, né? Não é fácil não. Seus ar, carregado o local, viu? Falou, galera. Até a próxima aí.